Bom, e esta semana, dia 28 de agosto, a última quarta-feira, aconteceu em Curitiba, na Assembleia Legislativa do Paraná, uma audiência pública para esclarecer alguns pontos sobre o fim da vacinação contra a febre afitosa no Estado. A retirada da vacina faz parte do processo de reconhecimento do Paraná como área livre de febre afitosa sem vacinação. status que irá contribuir para que produtos da pecuária estadual alcancem mercados exigentes e que remunerem melhor o produtor rural. Veja agora o porquê é importante essa retirada da vacina. Um avanço no setor que vem sendo trabalhado há anos por várias instituições no Estado. Acompanhe. O Paraná é hoje o maior produtor de carnes do país. Primeiro lugar em carne de frango, segundo em suíno e nono lugar na produção de boi. Somados, as três proteínas correspondem a 21% da produção nacional. Mesmo assim, o Paraná perde mercado para Santa Catarina. No Brasil, desde 2007, o Estado de Santa Catarina tem o status de área livre de febre afitosa sem vacinação. E a tonelada do frango lá foi exportada por US$ 1.867, em média em 2017. Enquanto que no Paraná, a mesma tonelada foi vendida por US$ 1.595, uma diferença de 17% no preço. O status sanitário diferenciado e a qualidade permitiu também a Santa Catarina se consolidar como o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil. De janeiro a julho deste ano, foram 236 mil toneladas embarcadas, 58% do total nacional, gerando o faturamento de US$ 467 milhões. A cada 10 produtos de carne suína exportados pelo Brasil, seis são produzidos em Santa Catarina. Em Curitiba, na Assembleia Legislativa do Paraná, cerca de 2 mil produtores de todas as regiões do Estado, pecuaristas e agricultores familiares acompanharam atentamente o debate proposto pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, presidida pelo deputado estadual Antônio Anibeli Neto, do MDB. O Paraná está numa situação muito melhor que a grande maioria dos estados. Portanto, a hora que você anuncia que vai poder ficar sem a vacinação, nós vamos envelopar o estado do Paraná. Significa que se acontecer um surto de aftosa na Bahia, não irá interferir no estado do Paraná. Se hoje acontecer, o Paraná será prejudicado. Portanto, através das auditorias, como eu já disse, nós não temos mais os vírus circulantes e nós podemos avançar. Dado essa boa notícia, através do Ministério da Agricultura, nós temos que esperar dois anos para não ter um surto de aftosa, para que nós possamos avançar em novos mercados. Isso significa, do ponto de vista prático, 20, 30% a mais para o produtor rural. Além de fortes investimentos, construção de frigoríficos, uma expectativa melhor e essa é a intenção que a gente possa anunciar e nesses dois anos aconteça isso. Desde que definiu como objetivo a obtenção de status de área livre de aftosa sem vacinação, os setores públicos e privados têm se empenhado para que o estado tenha seu serviço de defesa agropecuário reconhecido internacionalmente. Bom, essa grande audiência na Assembleia Legislativa do Paraná, com a presença de centenas de lideranças, agricultores, criadores, acho que mostra o acerto da construção coletiva que nós fizemos ao longo de muitos anos. O setor privado, o maior interessado no avanço, o governo dando as condições, os investimentos que foram feitos, a nossa melhoria considerável da vigilância ativa e passiva, a nossa construção física de unidades, o nosso preparo técnico para o enfrentamento de algum revés, o fundo que nós estamos mantendo há 20 anos com bom capital para o enfrentamento de alguma diversidade. Então, tudo foi construído para chegar nesse momento, assim, que o mundo possa reconhecer o Paraná como um estado diferente, uma zona de produção diferente, já sem a enfermidade, sem a evidência dos vírus circulando. Parar de gastar dinheiro em doenças que não temos mais. Segundo, é abrir a possibilidade de ampliação comercial da nossa presença, da produção das proteínas que nós lideramos no Brasil, a produção com mais de 5 milhões e meio de toneladas. E nesse momento particular, é isolar o Paraná como zona única dentro do Brasil, para destacá-lo, tendo em vista que, lamentavelmente, outros serviços veterinários de outros estados não têm a mesma articulação público-privada que nós temos. O presidente da FETAEP, Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do Paraná, Marcos Brambila, disse que a hora é agora que a agricultura familiar precisa desse status sem vacinação para poder avançar ainda mais em desenvolvimento também às pequenas propriedades rurais. Representa avanço, representa desenvolvimento. Nós participamos dessas cadeias ativamente. As nossas margens para a produção que nós temos hoje, buscando os mercados que não pagam mais, ela é muito pequena. Então, com essa chegada, o nosso produto, que tem as mesmas condições, que temos qualidade, que temos segurança sanitária, vão conseguir ser muito melhor remunerados. A iniciativa privada também investiu em infraestrutura, destinando recursos a estruturas públicas. O caso mais recente foi a aplicação de R$ 4,2 milhões para atender aos requisitos apontados pelo Ministério da Agricultura. Três dos postos de fiscalização, incluindo o que está em construção de Campina Grande do Sul, foram construídos ou reformados com recursos provenientes de cooperativas rurais. O presidente do CEPA, José Roberto Riquem, destacou a união no agronegócio, a capacidade de agregar dos agricultores, produtores rurais, trabalhadores do campo, nas mais diversas cadeias produtivas, em prol de um objetivo único. Essa não é uma decisão fácil, essa é uma decisão construída, consciente, profissional. Eu acho que isso vai trazer muito desenvolvimento para o Estado do Paraná. O Paraná representa opção de trabalho, representa possibilidade de renda. Nós temos que atender a demanda internacional por proteína animal e o Paraná está pronto. A Arge de Meneghete destacou o iminente acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que pode abrir um mercado de 500 milhões de consumidores, aumentando a geração de renda para os agricultores. Um levantamento recente sobre geração de renda mostrou que 50% vem da agricultura e da agropecuária. Quem carrega esse Estado, disse ele, somos nós, os produtores rurais. Eu vejo que isso foi um trabalho desenvolvido pela FAEP, pelo SENAR, pela FETAEP, pelas cooperativas, onde todos nós, envolvidos na produção, fizemos a nossa parte. E tenho certeza que nós estamos em condições, principalmente nesse momento que a América do Sul, Mercosul, assinou o acordo com o mercado comum europeu, de nós agregar, avançar na questão de sanidade, porque isso é uma condicionante para que nós possamos acessar aos primeiros mercados que mais pagam no mundo. Então, isso eu vejo que é mais geração de renda, mais geração de emprego e isso que o Paraná precisa. E o último levantamento da Secretaria da Fazenda mostra claramente que 52% do valor da renda agregada foi do setor rural, quando 22% foi da indústria e 23% foi do comércio e de prestação de serviços. Então, isso aqui é um programa, um trabalho que todos nós participamos e tenho certeza que nós vamos legar ao nosso futuro condições de avançar em mais. O presidente da FAEP lembrou ainda a participação do produtor rural, que teve papel determinante em todas as etapas da estruturação sanitária do Paraná há mais de 40 anos. E destacou a demonstração de civismo que os 2 mil produtores de todas as regiões do estado tiveram ao se deslocar por centenas de quilômetros para acompanhar a audiência pública em Curitiba. Seu Mário Aluísio Zafanelli, produtor de gado de corte, veio de Umoarama. Muito interessante, porque esse processo é um processo de longa data, que a gente vai subir um degrau agora, e para ter uma sanidade melhor para mostrar para o exterior, antes de mercados que oferecem grande produção de carne também. Então, para a gente, vai acessar um produto com uma sanidade excelente, antes de MT, MS, parar, tudo assim. Acho muito bom, porque, e como produtor também, a gente ganha a limpeza da carne no frigorífico, que fica aquele hematoma dessa vacina que já vai para desistir. Adami Tristes, também pecuarista e presidente da Sociedade Rural de Cascavel. A principal mudança que nós vamos ter enquanto produtor é a valorização da produção da proteína, né? O que nós queremos enquanto produtor? Produzir, converter proteína em menos tempo com maior valor agregado. Então, fechar as barreiras do Estado nos dá essa condição, nós temos produção e temos consumo no Estado. Então, acho que isso é o imediato que a gente vai mais ganhar. Felipe Damião Barte, produtor de leite e carne, veio de Ipiranga com toda a família. A principal importância hoje vai ser no nosso ganho de produção e também no aumento da comercialização com outros Estados, e que vai melhorar hoje tudo para nós, né? Que é o que a gente estava esperando. Vai ser um ganho para o produtor. A senhora Lígia Medeiros Buzo veio de Santo Antônio da Platina, uma grande produtora de gado de corte. A retirada da vacinação tem muitos significados, né? Especialmente a gente fala aqui do significado econômico e produtivo em relação ao nosso Estado do Paraná. A minha área destinada à pecuária é próximo de 600 hectares de área permanente. Só que nós estamos evoluindo na integração, melhorando o nosso sistema de produção. Eu tenho próximo de 500 fêmeas em produção e estou alterando o meu sistema que era só de cria para cria, recria e engorda. Bom, gente, essa semana os produtores rurais deram uma demonstração de força comparecendo em peso nessa assembleia lá em Curitiba.